Olá pessoal, tudo bem? A pedido da galera que está acompanhando o meu canal, nós vamos estudar hoje a canção Que Ele Cresça, do Ministério de Igma Marques. Vamos lá? Antes de começarmos, vale a pena lembrar a vocês para se inscrever no meu canal aqui embaixo, deixar aquele like e deixar dicas de canções que vocês têm vontade de aprender. Quem sabe a próxima videoaula não será a sua dica. Vamos lá! O ritmo que nós vamos pegar nesta canção será o seguinte. Um para baixo, dois para cima, um para baixo, dois para cima, um para baixo e um para cima. Só novamente vai ficar assim, ó. Pá, 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 pá. Demonstrando no violão. Três, quatro. E. Um para baixo, dois para cima, um para baixo, dois para cima e finaliza com um para baixo e um para cima. Mais uma vez. Três, quatro. Pegando o ritmo, nós podemos partir para as progressões harmônicas. Eu separei essa música em três blocos, ok? E nós vamos estudar eles separadamente. E eu vou mostrar qual parte da música vai funcionar ele. Vamos lá! O primeiro bloco vai ficar Ré maior, Ré com nona e Ré com quarta duas vezes esse ritmo completo. Vamos lá! Ré maior. Vai ser o dedo 1 na terceira corda da segunda casa, dedo 3 na segunda corda da terceira casa e dedo 2 na primeira corda da segunda casa. E você vai articular da quarta para baixo. Ré maior. O próximo será Ré com nona, ou seja, você aproveita o Ré maior e tira o dedo 2. Tá aqui, ok? Ré com nona. Da quarta para baixo. E o terceiro acorde, Ré com quarta, que está aqui. Você vai colocar o dedo 4 embaixo do 3. Ele vai ficar na primeira corda, terceira casa. Ok? Então, Ré, Ré com nona e Ré com quarta. Duas variantes aí do Ré, né? E, juntando com o ritmo, ficará assim. Uma vez o ritmo completo no Ré, Ré com nona, uma vez o ritmo completo, e Ré com quarta, duas vezes o ritmo completo. Vai ser aquela parte. Mais de ti, mais de ti. Ok? Vamos lá. Três, quatro. Ré com nona. Ré com quarta. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Beleza? Antes de ir menos de mim, vamos conhecer os acordes. Vai ser o si menor, o lá e o sol duas vezes o ritmo completo. Si menor está aqui, ó. Você vai colocar o dedo 1 na quinta corda, segunda casa. Dedo 2 na terceira corda, segunda casa. E dedo 3 na segunda corda, terceira casa. E você vai articular da quinta para baixo. Si menor. Depois nós temos o lá. Você vai colocar o dedo 1 na quarta corda, segunda casa. Dedo 2 na terceira corda, segunda casa. E dedo 3 na segunda corda, segunda casa. E você vai articular da quinta para baixo. Lá maior. E depois, o sol duas vezes o ritmo completo. Dedo 2 na sexta corda, terceira casa. Dedo 1 na quinta corda, segunda casa. Dedo 3 na segunda corda, terceira casa. E dedo 4 na primeira corda, terceira casa. Isso articula todas. Ok? Então vamos para essa parte agora. E menos de mim. Vamos lá? Três, quatro. E menos de mim. E menos de mim. Sol duas vezes. E menos de mim. E menos de mim. Aí se eu quiser voltar para o início. Mas de ti. Voltamos para a primeira progressão que nós pegamos. Tá? Então já vimos a primeira e a segunda progressão. A última progressão que nós vamos ver é a parte. Que ele cresça, que eu diminua. E por aí vai. Vamos lá. Será o seguinte. Mi menor. Tá? Sol. Si menor. E Lá. Todos num ritmo completo. Vamos lá. Mi menor. Dedo 2 na quinta corda, segunda casa. Dedo 3 na quarta corda, segunda casa. E você vai articular. Todas. Depois. Sol maior. A gente já viu. O Si menor também. A gente já viu. E o Lá maior. Tá? E o que acontece aqui nessa progressão? Só vai ter uma mudançazinha no final dela. Vai ficar Mi menor, Sol, Si menor e Lá. Vamos repetir. Mi menor, Sol, Si menor. E nós vamos fazer o Lá com quarta e depois o Lá. O Lá com quarta é o seguinte. Você fixou já o Lá maior, né? Você arrasta o dedo 3 para a terceira casa, segunda corda. Então, aqui na segunda vez, você vai fazer o Lá com quarta. E Lá maior. Você volta o dedo 3 em uma casa. Tá? Então vamos nessa parte do Que Ele Cresça. Nossa terceira progressão. Que Ele Cresça, que eu digo no bar, que Ele apareça, e eu me constroja com a sua glória. Todo o Teu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Aí vai ficar facultativo se você vai querer ir para o início da música ou repetir essa parte que Ele cresça, tá? Tenha em mente que na segunda vez nós fazemos o Lá com quarta e o Lá normal, tá? Na primeira vez a gente só faz o Lá completo uma vez. Tá? Então fixando essas três progressões, você desmiuça a música toda e até fica mais fácil de aprender e absorver a canção. Ok? Bom, por hoje foi isso. Espero ter sido útil para vocês e até a próxima videoaula. Tá sendo muito legal ver os comentários de vocês aqui interagindo, dando dicas de canções novas. Quem sabe a próxima videoaula aí vai ser o pedido de vocês. Ok? Fique com Deus. Até a próxima videoaula aí, galera. Um abraço. Tchau.